Tem quem olhe pra esses grãos e pense... Arroz! E tem quem olhe pra esses grãos e veja um futuro com alimentos pra todos, plantados e colhidos de forma sustentável. A quantidade de pessoas no planeta Terra só aumenta, mas o planeta permanece do mesmo tamanho. Nós precisamos de espaço pra morar, pra plantar, pra atender as necessidades de uma população que come, veste, se locomove e cujas necessidades só aumentam. Isso sem comprometer a capacidade do planeta, aliando as áreas naturais, o desenvolvimento e a qualidade de vida. Mas como? Com informação, responsabilidade e planejamento. Nos últimos 40 anos, a população mundial dobrou. Um crescimento surpreendente, resultado de avanços em todas as áreas, como medicina, engenharia, economia, administração, genética. Avanços que aumentaram consideravelmente a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. E de tal forma, que começou a lotar o planeta. Enquanto a população mundial crescia, a sociedade se engajava em políticas econômicas desenvolvimentistas para que a produção acompanhasse o crescimento da demanda. Hoje, nós sabemos que não é possível seguir nesse ritmo. Os recursos naturais podem se esgotar e devem ser mantidos para garantir que as gerações futuras também possam usá-los. Por isso, é fundamental cada um de nós assumirmos o nosso lugar nessa cadeia de responsabilidades. Imagine que é possível aumentar a produtividade do campo na mesma área já plantada. É possível também trabalhar com menos agroquímicos agressivos. Ou seja, é mais saúde para o solo, para a água e para a gente. É possível plantarmos árvores para nos fornecer energia, madeira, papel. Ou seja, menos desmatamento das florestas nativas. Isso é possível porque existem formas sustentáveis de trabalhar agropecuária. Essas formas são economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente adequadas. Hoje, a agropecuária no Brasil é uma das mais sustentáveis do mundo. E o mundo passa por uma evolução e todos já caminham nesse sentido. Cabe a nós, consumidores, exigir que seja lançada ao futuro uma perspectiva de que o mundo siga melhorando. Sempre. Tchau. Tchau.